Fala entusiastas, beleza? Eu sou o Denison de Brito e vamos falar um pouquinho sobre esse confronto entre Ceará e Internacional. Um confronto que pode, com a vitória, o Ceará chegar ali à sétima colocação do Brasileirão. Então dá uma escalada muito grande ali no Brasileirão, uma vitória hoje. E é uma vitória muito importante porque o Ceará ainda não venceu como mandante no Brasileirão. Vamos falar sobre os desfalques. Contra os desfalques, tem alguns casos de Covid, ainda no elenco ali no começo da semana. Os jogadores até não atuaram contra o The Strongs por conta disso. São eles, João Ricardo, Lucas Ribeiro, Bruno Pacheco e Kleber. O Lindosso também não pode atuar nesse jogo por questões contratuais, já que ele pertence ao Internacional. O Vina é dúvida para esse jogo e o Luiz Otávio também é dúvida porque no último jogo sentiu fortes dores ali e talvez também não atue nessa partida. Aprovável escalação? Vinícius, Nino Paraíba, Messias, Gabriel Laceda, Victor Luiz, Richardson, Richard de Coelho, Fernando Sobral, Lima, Érica e Zé Roberto. O time do Internacional também vem com desfalques para esse jogo, seja eles por lesão ou porque estão sendo poupados por jogo diante do Colo-Colo. Ali o jogo de volta, né? Sabendo que o Internacional perdeu lá no Chile para o Colo-Colo por 2x0, o Mano Menezes está poupando alguns jogadores, né? Então, os principais jogadores que eu vi que estão sendo poupados são o Alan Patrick e o Edenilson, que são grandes jogadores ali que estão sendo preservados para essa partida contra o Colo-Colo, né? Então, o Tyson deve vir para o jogo, tá? O Tyson é muito rápido, é um jogador muito habilidoso, então o Ceará deve tomar cuidado também com esse jogador. Na história, assim, do confronto pelo Brasileirão, são 8 vitórias do Ceará, 8 empates e 8 derrotas. Mas vamos para as estatísticas jogando em casa, jogando nos seus domínios. O Ceará venceu 3 partidas, empatou 6 e perdeu 1. Então, no retrospecto, pelo menos jogando em casa, ele é favorável ao Ceará. A última vitória que o Ceará teve sobre o Internacional foi em 2019, então já está na hora do Ceará vencer o Internacional e, de uma vez por todas, começar a vencer em casa nesse Brasileirão. O árbitro que foi escalado para esse jogo é o árbitro FIFA, Rodolfo Tox Marques. Então, ele que vai apitar esse jogo e a transmissão será feita pelo canal Premier. O jogo ocorre hoje na Arena Castelão, às 19 horas. Você acredita que o Ceará, mesmo com esses desfalques do próprio Ceará e também os desfalques do Internacional, vai conseguir essa primeira vitória dentro de casa? Deixa aqui nos comentários para mim qual vai ser o placar desse jogo, qual a sua opinião sobre esse jogo. Deixa o seu palpite aí nos comentários, beleza? Entusiastas, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Porque toda rodada tem vídeo novo. Toda rodada tem vídeo onde assistir, provável escalação, desfalques. Então, acompanha aqui o canal se inscrevendo e também ativando o sininho de notificações. E para não esquecer também, deixa o like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo. Valeu!